Futebol é na Super! 63 anos no coração do povo! Você já pensou em fazer um Open Bar em qualquer lugar? Com a Santo Beer é muito simples. Você acessa o site, adiciona o nosso WhatsApp, decide o que vai beber e pronto! Santo Beer! Open Bar em qualquer lugar! Ele começou o Pernalte! Ele perde! Ou não? E o avião não foi Pernalte também! Não é Pernalte não! Ele, o senhor da Bahia, cantou a Pedra! O que é isso aí? Aquele avião não vai crescer! O Banho Cacirão atualizado! Ele está vir ainda posicionado a Bala Ciro! O que o Banho Cacirão tem direito a bater! totalement Anthrop1000 O que é isso aí? Ouviu... Catholic Safari ciro... Então eu vou fazer um grande efeito em사ativa do Brasil da Boca... O que eu deixo é o Proca apostlesa? Combina pelo Bryle C capturали Tchau, tchau, tchau.